A CIDADE NO BRASIL Quando ele matou o Snape, pensou que a varinha seria dele. Mas a varinha nunca foi do Snape. Foi o Draco que desarmou o Dumbledore naquela noite da Torre da Astronomia. E a partir daí, a varinha respondia a ele. Até aquela noite quando desarmei o Draco na mansão dos Malfoy. Isso quer dizer... que é minha? Nós faremos o que com ela? Nós? Essa é a varinha das varinhas. A mais poderosa do mundo. Com ela, seremos invencíveis. A mais poderosa? A mais poderosa do mundo. Tchau, tchau.